Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio do canal de Gochetaria Oficial. Hoje a gente vai ensinar esse lindo caminho de mesa em formato de abacaxi, usando a Mega Rosa. Essa Mega Rosa eu já ensinei aqui em uma oportunidade que eu tive. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, espero que vocês gostem. Uma aula bem explicadinha, usando os fios de ótima qualidade, que vocês encontram lá na loja da Carmen. Se você não conhece a loja da Carmen, a Carmen é um armarinho virtual onde eles enviam para todo o lugar do Brasil esses fios maravilhosos. Olha esses mesclados, que coisa mais linda. Olha essa flor. Então, aqui eu utilizei todos os fios lá da Carmen. Se você quer conhecer todos os links de compra, WhatsApp, Instagram, tudo, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E melhor, eles enviam para qualquer lugar do Brasil com uns precinhos mínimos. Assim, vocês não têm noção, tá? Vou passar aqui para vocês a lista de material. Utilizei fio Bola Color na cor amarelo com mostarda, também verde. Utilizei aqui na flor fios Piratininga na cor amarelo. Para fazer o caminho de mesa, utilizei fios aqui Eco Brasil, amarelo forte, fios Piratininga, true, tá? Então, assim, é bem gostoso de fazer. Utilizei também, para fazer aqui o meu caminho de mesa, agulha número 4, tá? E a flor eu fiz na agulha número 3,5. E toda a descrição de material e tudo mais, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu poste e todas as novidades que tem aqui no nosso canal, tá bom? Então, deixe seu like, comente, compartilhe para mais pessoas poderem ver essa lindeza que eu vou ensinar hoje aqui no canal, tá? E se vocês quiserem seguir WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijão e bora para o nosso passo a passo. Finalizei os meus 20 pontos altos e aqui eu vou repetir. Faço 3 correntes e leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2 correntes e leque sobre leque sobre leque sobre 1, 2 correntes e 1 fixo de 3 pontos altos. E vou fazer aqui um ponto alto na terceira correntinha Faço três correntes, vira o meu trabalho Essa carreira a gente apenas vai fazer repetição nela toda Vamos colocar o leque sobre o leque Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos Três correntes e faço o leque sobre o leque Aí chego aqui e faço três correntes Nos 20 pontos eu vou colocar 20 pontos, ponto sobre ponto E aqui eu sigo normalmente, tá bom? Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já voltamos Finalizei minha carreira, ó Fiz uma sobre ponto sobre ponto e depois segui os leques Esses leques aqui vão ser até o final, tá bom? Agora vamos fazer três correntes Venho direto no meu primeiro ponto e faço um ponto alto Uma corrente Um ponto alto Uma corrente Um ponto alto Então, nesses 20 pontos eu só vou fazer isso Uma corrente E um ponto alto Uma corrente Um ponto alto Somente isso Então, eu vou fazer isso pelos 20 pontos Chego aqui e faço três correntes Leque sobre leque E já vamos iniciar a próxima carreira fazendo leque sobre leque E eu volto aqui na parte do abacaxi Para a gente estar fazendo, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já voltamos Finalizei a minha carreira E já iniciei a próxima Faço Três correntes Vem aqui na primeira correntinha agora E faço um ponto baixo Olha pra você ver Agora a gente vai começar a dar formato ao abacaxi Agora faço Três correntes Próximo espacinho Um ponto baixo Três correntes Próximo espacinho Um baixo Três correntes Um ponto 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 baixo Então, agora o nosso trabalho Ele vai babar muito Ele vai ficar com muita onda Mas pode ficar despreocupado Tá? Então, a gente vai fazer assim Três correntes Um ponto baixo Por toda essa volta aqui do abacaxi Chega aqui Faz três correntinhas E leque sobre leque Tá? E lembrando que Tem os pontos altos aqui na lateral Eu vou fazer aqui Por toda a minha carreira E já voltamos Finalizei a carreira E já iniciei a próxima E agora vai ser somente assim Leque sobre leque Três correntes Fazer leque sobre leque Faço três correntes Venho aqui Nas três correntinhas Um ponto baixo Três correntes 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 Um baixo Um ponto baixo Somente isso Ó Três correntes E um ponto baixo Então aqui eu vou explicar Pra vocês Como que a gente vai fazer Daqui pra frente Nós vamos fazer Três correntinhas Leque sobre leque Três correntinhas Leque sobre leque Três correntinhas Três correntinhas Aqui agora A gente só vai começar Um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo Três correntes Um ponto baixo E vai diminuindo Automaticamente Nós vamos fazer Até nos sobrar Uma Uma argolinha Tá bom? Então eu vou fazendo Carreiras de ida e volta E já vai diminuindo Automaticamente Nós vamos fazer Até ficar com Uma argolinha Tá? E nós já voltamos Pra gente Tá dando continuação Ao nosso caminho De mesa Finalizei toda Minha carreira E olha pra vocês Verem como que ficou Ficou lindo 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 Agora Ó Aqui pra vocês Ó como que fica E agora A gente vai fazer O fechamento Tá assim dobrado É pra eu conseguir Gravar pra vocês Tá bom? Então vamos lá Vou fazer Três correntes E venho aqui Faço Um ponto baixo Baixo agora Faço Três correntes Vem aqui Faço Leque Sobre leque Duas correntes E três pontos altos Então agora Ó Aqui A gente já fechou O nosso abacaxi Eu vou fazer Três correntes Leque sobre leque Ponto alto Viro Faço Três correntes Leque sobre leque Três correntes Leque sobre leque Tá? E chegando aqui A gente já volta Porque a gente está dando Continuação Aqui ao nosso abacaxi Finalizei Finalizei Nossa carreira E iniciei a próxima Agora A gente vai fechar o abacaxi completo A gente fez aqui Um leque Três correntes Leque Agora eu vou direto Pro nosso outro leque E vamos fazer Três pontos altos Duas correntes Duas correntes E três pontos altos Agora eu faço Três correntes Faço aqui Leque sobre leque Três pontos altos Duas correntes Duas correntes E vou fazer O meu primeiro leque Sobre leque Três pontos altos Duas correntes E três pontos altos Ó Agora eu vou fazer Três correntes Venho aqui No primeiro espacinho Faço Um ponto baixo Três correntes Venho aqui Faço Um ponto baixo Olha pra você ver A gente não trabalhou Os leques aqui Agora A gente vai fazer Três correntes E aqui Vou fazer Leque sobre leque Três pontos altos Duas correntes Duas correntes E três pontos altos Faço ponto sobre ponto Faço três correntes E três correntes Agora eu viro Eu viro o meu trabalho Faço o meu leque Sobre leque De três pontos altos Duas correntes E três pontos altos Faço três correntes Agora eu vou Eu vou pular Todo esse espaço E venho direto Aqui nesse leque E faço Ó O meu leque Fiz aqui Fiz aqui meu leque Sobre leque Agora eu venho aqui E faço meu ponto alto Três correntes Faço leque Faço leque Sobre leque De três pontos altos Duas correntes E três pontos altos Ó Fiz leque Sobre leque Agora eu venho aqui E faço Três pontos altos Duas correntes E três pontos altos E faço ponto sobre ponto Três correntes Agora vamos fazer Nossa última carreira Então vamos lá Faço aqui agora Três pontos altos Ó Pra vocês verem Como que fica Agora eu venho aqui Pro outro lado E faço Três pontos altos Faço Duas correntes Agora Venho aqui No nosso ponto E faço um ponto Baixíssimo Ó Pra vocês verem Agora aqui Nós vamos cortar E arrematar O nosso fio E nós Já voltamos Finalizei aqui A carreira com vocês Olha que lindo Que fica E agora Nós vamos fazer Os corações Que tem Na nossa base Tá? Que eu já gosto De fazer Um e já Fazer o coração Pra depois Vão vir Fazendo um Um pouquinho De trabalho Nós temos aqui Dois leques O de fora E o de dentro Eu vou pular Esse primeiro leque E vou vir No segundo E aqui Opa Eu vou Prender com Um ponto baixo Deixando aqui Um pedaço De fio Pra gente Tá arrematando Depois Ó Vou prender com Um ponto baixo E olha onde Que eu prendi Pra vocês verem Porque Não pode Prender no primeiro Tem que prender No segundo Pra que no final Dê certo Vou Subir agora Três correntes Pra dar a altura De um ponto Laço E venho Na primeira correntinha E aqui Eu vou fazer Um Dois Três E quatro Certo Agora Eu vou fazer Cinco pontos Sem fechar Ó Um Dois Três Quatro Laço E faço Quinto Ficamos Agora Com seis Argolinhas Na agulha Ó Laço Tiro Dois Laço Tiro Dois Laço Tiro Dois Laço Tiro Dois E laço Tiro Tudo Olha pra você Ver Ficou Um coraçãozinho De ponta De ponta Cabeça Agora Vamos pular O próximo Leque E vamos Vim No terceiro Ó Vemos Aqui Pegamos Nele Vamos fazer Um ponto Baixo Deixa eu Mostrar aqui Pra vocês Verem O detalhe Ó Fica Um Mini Coração Certo Aqui Depois Vocês vão Ver No final Da aula Isso aqui A folha Vai tampar Tudo Tá bom Então Vamos lá Vamos Fazer De novo Faço Um Dois Três Correntes Laço Venho Na primeira A correntinha Faço Quatro Pontos Um Dois Três E Quatro Ó Agora laço E faço Cinco pontos Sem fechar Um Dois Três Quatro E cinco Ó E cinco Faço Um Tiro dois Tiro dois Tiro dois Tiro dois E tiro dois Ó Agora a gente Vai pular O próximo E vai no De cima E aqui Faço Um ponto Baixo E mais um Coraçãozinho Pronto Ó Aqui pra você Ver O segundo Pronto Não se preocupe Porque depois Deixa eu pegar aqui Pra vocês verem Nós vamos aplicar Pérolas Ó Em cada Um Tá bom Deixa eu pegar Outra aqui Pra vocês verem Ó A gente vai aplicar Pérolas Em cada Coraçãozinho Então não se preocupe Com esse buraquinho Vamos fazer mais um Pra recapitular Ó Faço Um Dois Três Correntes Venho no primeiro E faço Quatro pontos Um Dois Três E quatro Ficando assim Agora eu faço Opa Por que eu tô fazendo corrente? Fiz quatro pontos altos Vamos fazer cinco Sem fechar Um Dois Três Quatro E cinco Ó Ficando assim Agora eu faço Um Dois Três Ó Quatro E cinco Formou uma curaçãozinha Pulo ao próximo E venho no de cima E faço aqui Um ponto Baixo Então nós vamos Circular Todinho Essa parte aqui Até chegar Aqui em cima Tá bom? Nosso último Leque Eu vou fazer o meu Aqui E nós Já voltamos Fiz o meu Aqui ó Deu Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Agora O que nós vamos fazer? Vamos pular Esse leque Com um ponto baixo E vamos vir aqui ó Nessa argolinha Faço um ponto baixo Ó Vai ficar desse jeito E agora eu vou Só virar de lado Que agora a gente vai descer Faço um Dois Três Correntes Venho no primeiro E faço Um Dois Três Quatro Já vamos fazer de novo Cinco sem fechar Um Dois Três Quatro Cinco E faço Um Dois Três Quatro Cinco Olha pra você ver E agora a gente vai fazer a mesma coisa Nós vamos fazer o seguinte ó Ó Deixa eu só virar isso aqui no lado certinho A gente vai vir Nesse daqui ó Ó Gente Pula esse Ó Esse E vem aqui ó E faz um ponto baixo Olha pra você ver Ó Ó Ó E a gente fez já Ó Opa Eu só aprendi do lado errado Deixa eu só pegar de novo com vocês Que eu aprendi No De fora E é no De dentro Ó A gente vai vir aqui Ó Presta atenção Aqui ó É na mesma direção Ó Eu venho aqui E faço Um ponto baixo E três correntes Ó A gente fez aqui A nossa voltinha Ó E agora Eu vou descer Igual eu fiz aqui Tá bom? Até chegar Ó Ó Até chegar aqui No penúltimo lequinho Vamos cortar E vamos arrematar O nosso fio E já voltamos Finalizei Aqui ó Na penúltimo lequinho Cortei E arrematei Então ficou Ó Doze Vai de um lado E doze Coração de outro Agora Eu vou fazer Diferente Tá? Eu vou passar Um bico De volta Desse abacaxi Todinho Tá? Então o que Que nós vamos fazer? Eu vou vir Aqui no próximo Ponto E vou Engatar O meu fio Aqui Tá? E aqui Eu já busco A minha laçada Então o que Que eu vou fazer? Aonde tem Um ponto baixo Eu vou fazer Um ponto alto Então deixa Eu Ó Aí Agora sim Fazer um ponto alto Por espacinho Aqui De A cada ponto alto Eu faço Três Próximo Eu faço Três Então Ó Pra cada Espacinho Eu vou Ir fazendo Três Pontos Altos Ó Somente Isso Então Vou fazendo Assim Ó Três Pontos Altos Pra cada Espacinho Até Eu chegar Aqui Aqui Nessa Voltinha Eu vou Fazer o Meu Aqui E já Voltamos Cheguei Aqui Na minha Voltinha E olha Pra você Ver Ó Aí Agora Cheguei Aqui Na minha Voltinha Eu vou Fazer Cinco Pontos Altos Quatro E cinco Ó Só Aqui Pra fazer Essa Voltinha Ó E eu Faço Agora Ponto Sobre Ponto Aqui Ó Assim Aí Eu vou Pegar Um Marcador Aqui No cinco Ó Onde tem Cinco Eu vou Contar Um Dois E venho No meio E aqui Eu vou Fazer Um Dois Três Quatro E cinco E venho Aqui Com meu Marcador Ó E coloco Outro Marcador No terceiro Ponto E aqui Ó Eu vou Fazer Três Pontos Em cada Um Chegando Aqui No final Eu volto Com vocês Pra gente Dar Continuidade Aqui Ao nosso Trabalho Finalizei A minha Carreira Ó Aqui Eu fiz Um ponto Alto No ponto Baixo E na próxima Carreira Ó No próximo Ponto Já fechei Com um ponto Baixíssimo Faço Aqui ó No próximo Ponto Um ponto Baixíssimo Vou Virar O meu Trabalho Tá Ó E agora Aqui ó No meu Primeiro Ponto Eu vou Fazer Um ponto Alto Faço Aqui Quatro Correntes Desculpa Cinco Correntes Ó E no mesmo Lugar Um ponto Alto Nós precisamos Começar Terminar Com o V Por que? Porque Essa parte Aqui Vai ficar Aqui ó Aqui Então O É que Precisa Ficar Aqui Ó E agora Eu faço Desculpa Pula Um Vem aqui No próximo Um ponto Baixo Faço Três Correntes Pula Um Dois E vem aqui Faz um ponto Baixo Três Correntes Pula Um ponto Um ponto Baixo Três Correntes Pula Dois Um ponto Baixo Agora Aqui Pula Um Vem aqui Faz um Ponto Alto Ó Quatro Correntes Um ponto Alto Pula Um ponto Faz um Ponto Baixo Três Correntes Pula Dois Pontos Um Ponto Baixo Três Correntes Pula Um Ponto Um Ponto Baixo Três Correntes Pula Dois De Base Um Ponto Baixo Uma Corrente Faz Um Ponto Ó Quatro Corrente E um Ponto Alto Pula Um De Base Um Ponto Baixo Então Vai ficar Assim Ó Aqui Vezinho De quatro Pontos Pula Um De Base Faz Três Corrente Pula Dois Três Correntes Pula Um Três Correntes Pula Dois E no Vzinho Nós só Vamos Pular Um Tá Nós vamos Fazer Desse Jeito Até Chegar Aqui No Meu Primeiro Marcador Tá Chegando Aqui No Meu Primeiro Marcador Nós Voltamos Cheguei Aqui Então Olha Aqui Para Vocês Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí Eu vou Tirar Meu Marcador Pula Um De Base E Venho Aqui Faz Um Ponto Alto Quatro Correntes E Um Ponto Alto Olha Aqui Para Vocês Verem É Bem De Quina Vou Pular Um Ponto De Base Venho Aqui No Próximo Um Ponto Três Correntes Pula Dois De Base Um Ponto Três Correntes Pula Um De Base Um Ponto Três Correntes Pula Dois De Base Um Ponto Vamos Tirar O Nosso Marcador Agora Vou Pular Um De Base E Vem Aqui Vou Fazer Um Ponto Quatro Correntes Um Ponto Pula Um Ponto E Um Ponto Baixo E Agora Eu Vou Fazer Assim Por Toda A Carreira Até Chegar Aqui Eu Vou Fazer Isso E Nós Já Voltamos Porque A Gente Está Dando Continuação Finalizei A Minha Carreira E Deu Certinho Certinho Ó Agora Vai Ser Diferente Eu Vou Subir Um Dois Pontos Baixíssimos Eu Vou Virar E Agora Ó Pode Ficar Despreocupado Que Essa Parte Aqui Não Vai Aparecer Por Porque Depois A Folha Vai Vim Aqui Em Cima Tá Eu Vim Direto Aqui Nesse Espacinho E vou Fazer Dez Pontos Ó Um Vamos lá Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Agora Eu venho No primeiro Espacinho Um ponto Baixo Três Correntes Um Ponto Baixo Três Correntes Um Ponto Baixo Agora Eu laço E faço Dez Pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vem aqui Na primeira Argolinha Um ponto Baixo Três Correntes Um Ponto Baixo Três Correntes Um Ponto Baixo Então Ó Vai Dar Olha Pra você Vai Ficar Essa Undinha Aqui Mesmo Tá Vamos Fazer Assim Dez Pontos E Duas Argolinhas De Três Correntes Por Toda A Minha Volta Vamos Cortar E Arrematar O Nosso Fio True E Nós Vamos Voltar Com Fio Amarelo Tá Bom Vou Fazer O Meu Aqui E Já Voltamos Finalizei Todinha Minha Carreira Ó Depois Eu Arremato Tá Bom Agora Ó Com Fio Amarelo Eu Vou Pular Ó Um Dois E Vem Aqui No Terceiro Ó Vou Puxar Laço Vou Pular O Primeiro Ponto E Vou Vem No Segundo Tá Bom E Faço Um Ponto Alto Ó Você Vai Pular O Primeiro Ó Uma Corrente Um Ponto Alto Uma Corrente Um Ponto Alto Ó Somente Isso Ó Ó Ó Ó Ó Então fiz aqui ó Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Porque pulamos o primeiro Agora Agora eu vou fazer Um Ponto Agora Duas Correntes E Um Ponto Agora Eu vou pegar os dez Pontos Ó Um Uma Corrente Um Ponto Alto Uma Corrente Um Alto Uma Corrente Somente Isso Somente Isso Por dez Vezes Ó Ó Finalizei Então ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vem aqui Nas três Correntinhas E faço Um Ponto Baixo Duas Correntes Um Ponto Baixo E assim Eu continuo Nós vamos fazer Por toda Nossa Carreira Ó Somente Isso Tá Dez Pontos Nos Bicos Do Meio E no Primeiro E aqui No No Último Nós vamos Fazer Apenas Nove Pulando O Primeiro Aqui Tá Da base Eu vou Fazer O meu Aqui Vou Cortar E vou Arrematar O meu Fio Amarelo E já Voltamos Finalizei Minha carreira Cortei E arrematei Agora Eu venho Aqui Nesse Ponto Aqui De cima A gente Não pula Mais A gente Não pula Mais Nenhum Ponto E Amarro O meu Fio Deixo Um tanto Para depois Estar Escondendo Tá E aqui Eu faço Pus Com o meu Fio Venho No primeiro Ponto E faço Um ponto Baixo Vou No segundo Faço Outro Ponto Baixo E aqui Eu faço Três Correntes Próximo Um ponto Baixo Três Correntes 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 Um ponto Baixo Agora Eu vou fazer Um ponto Baixo Aqui Nas duas Correntes Baixo E um ponto Baixo Na uma Correntinha E aqui Eu continuo Três Correntes Um Baixo Três Correntes E um Baixo Então Eu vou fazer Assim por Toda Carreira Três Correntes Um Baixo Três Correntes Um Baixo E aqui Nas duas Correntes Eu faço Um Baixo Tá bom Ó E lá No final Eu vou fazer Os dois Últimos Espacinhos Um ponto Baixo E ponto Baixo Corta E arremato Nosso Fio Pra gente Fazer Nossa Última Carreira De Acabamento Aqui Do nosso Bico Eu vou Fazer O meu Aqui E já Voltamos Finalizei Toda Dia Minha Carreira E a Gente Vai Pra Nossa Última Carreira Na Cor Amarela Ó Eu Subo No Próximo Ponto Ó Amarro Meu Fio E tiro Aqui Minha Laçada Eu vou Pular Esses Dois Pontos E vou Direto Na Minha Corrente Fazendo Aqui Um Ponto Baixo Três Correntes Faço Um Picô Próximo Espaço Um Ponto Baixo Três Correntes Um Picô Um Ponto Baixo Três Correntes Um Picô Um Ponto Baixo Três Correntes Um Picô Um Ponto Baixo Três Correntes E um picô e um ponto baixo. A gente só vai fazer picô nesse primeiro motivo e no último, tá bom? Agora a gente vai fazer diferente. A gente vem aqui no primeiro e faz um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. Um picô. Três correntes. Um picô. Agora a gente vai fazer um picô de cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu faço um ponto baixo. Ó, e faço três correntes, um picô, um ponto baixo. Três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes. Um, dois, um ponto baixo e um ponto baixo. Então, ó, agora a gente faz um picô maiorzinho aqui na ponta, ó. Então, vamos fazer de novo. Então, vamos fazer de novo. Mais um motivo para vocês entenderem. Vem aqui no primeiro, faço um ponto baixo. três correntes, três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um picô. Um ponto baixo, três correntes e um picô e um ponto baixo. Ficando aqui com três picôs, ó. Agora a gente vai fazer o picô maior de cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco e um picô. Opa. Faço um ponto. E agora eu desço com os três picôs. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, um picô e um ponto baixo. Três correntes, um picô e um ponto baixo. Passo direto para o próximo e faço um ponto baixo. Ó. Ficando desse jeito, ó. Agora, eu vou fazer isso por toda a carreira. Só o último que nós vamos fazer igual o nosso início, tá bom? Eu vou fazer isso por toda a carreira. Vou cortar e arrematar o meu fio. E voltamos com uma das nossas laterais prontas, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui, cortar o fio e arrematar e já voltamos. Finalizei a minha carreira. E olha para você ver como que fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Quando eu falo, é uma obra de arte, né? Então, assim, a base dele já tem no YouTube há muito tempo. O que eu fiz? Adaptei um bico nele, porque eu não vi a aula com bico. E eu achei maravilhoso que eu quero colocar essa toalha na minha mesa, né? Ainda mais amarela, né? Que vocês sabem que eu amo amarelo. Então, vamos lá. Eu já fiz as marcações aqui, mas eu vou explicar para vocês como que vai ser. De um lado, da onde eu terminei, a gente vai contar nove pontos e colocar um marcador no décimo. Do outro lado, vamos contar oito pontos e colocar nosso marcador no nono, tá? Porque entre um marcador e outro, a gente precisa de 25 pontos, tá? Aí, a partir de agora, eu só vou dar início à primeira carreira. E depois, vocês vão seguir conforme eu fiz nesta básica igualzinha. Eu só vou iniciar a carreira com vocês. Nesse marcador aqui, eu vou vir aqui e vou engatar o meu fio. Vou dar um nozinho. Eu venho aqui, ó, e dou um nó. Certo? Chegando aqui, agora eu vou subir aqui, ó. Você já pode tirar o marcador. Uma corrente e no mesmo lugar, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco. E venho no sexto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto alto no mesmo lugar, formando um vezinho. E aqui a gente vai fazer normalmente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, um ponto baixo. Três, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E no nosso marcador, que é o de sexto, um ponto baixo. Pronto, ó. Aqui a nossa primeira carreira já está feita. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela já está feita. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós, se vocês já sabem de cor, vocês vão fazer. Ou, se não, vocês voltam o vídeo e faz igualzinho o que nós fizemos desse lado, tá? Eu vou voltar com o meu caminho de mesa pronto. Somente pra gente aplicar as folhas. Por quê? Essa mega rosa, como eu já falei no início do vídeo, ela já tem vídeo alta aqui embaixo na descrição do vídeo. E fixado também nos primeiros comentários. Então, tá escrito lá, mega rosa. Você só ir lá, clica e já vai direto pra aula, tá bom? Aí, você fez a mega rosa e aí você volta pra fazer com a gente. Mas, isso é que nem eu falo. Deixa as folhas separadas. Por quê? A folha é a última que a gente vai colocar. Porque, senão, fica muito desengonçado pra gente trabalhar. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. Eu já volto com a peça pronta. Finalizei toda a minha volta. Ó, ficou desse jeito. Fiz esse lado com os corações e com os bicos. E fiz o outro lado aqui também. Agora, nós vamos pegar as folhas, certo? As folhas aqui já estão prontas. Tá? Elas já estão aqui todinhas prontas. Eu ensino tudo lá no vídeo da rosa. Tá bom? Tudinho. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, nossa primeira pétala. Ó. Eu vou chegar aqui até a ponta. E agora, eu vou vir aqui em qualquer espacinho de ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo. Volto na minha folha. E faz um ponto baixo no espacinho de duas correntes. Ó, pego na argolinha de trás. Faço um ponto baixíssimo. Na próxima, outro baixíssimo. Corto o fio. E arremata. Então, assim, a nossa primeira folha já está pregada. Certo? A segunda já vai ser diferente. Por quê? É igual lá na outra, no vídeo. Nós vamos ter um, dois, três, quatro de um lado. Um, dois, três. E vamos finalizar aqui a quarta junto. Por quê? Vou vir aqui o meu caminho desse lado, pra vocês conseguirem ver. Ó, eu vou finalizar minha carreira e faço uma correntinha. Viro no avesso. Vem aqui, ó, no segundo ponto. Aí, o que que eu faço? Pego aqui e venho aqui, ó. E pego dos dois lados. Ó, nas duas argolinhas aqui eu pego só uma. E faço um baixo. Faço o segundo, ó, pego uma argolinha e no próximo pego as duas. Ficando desse jeito esse vinco aqui. Agora, eu vou descer com pontos baixos, pegando somente na argolinha de trás. Ó, somente isso. Cheguei aqui, ó, a nossa argolinha. Introduzo aqui no meio, não pegue nas correntinhas. Agora, vamos contar. A partir daqui é onde a gente prendeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, deixa eu aqui contar com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, no ponto de número nove, nós vamos prender a nossa folha. Deixa eu contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Gente, vamos prender. Faço aqui um ponto baixo. Aí, agora eu pego, faço um ponto baixo aqui, ó, pegando somente a argolinha de trás. E subo com um, dois, baixíssimo. Corto o fio e arremato aqui a nossa folha. Certinho? Então, aqui eu vou explicar pra vocês o que nós vamos fazer. Fica, é, vai ficar meio repetitivo a nossa aula, porque isso eu já ensinei vocês lá no vídeo. Então, vai ser assim. Aqui, no total da nossa flor, nós temos oitenta e três pontos, tá? E no total aqui, nós vamos precisar de nove folhas. Mas, se a gente tá, a gente vai usar aqui nove pontos pra cada folha, nove vezes nove, oitenta e um. Então, vai sobrar dois pontos. Então, o que que nós vamos fazer? Em duas folhas, nós vamos ter que pular nove pontos e prender no ponto de número dez, tá? Então, assim, nós vamos fazer sete folhas pulando nove pontos, oito pontos, desculpa. E duas folhas pulando nove pontos. Recapitulando. Sete folhas pulando oito pontos e duas folhas pulando nove pontos, tá? Eu vou aqui pegar oito folhas e venho pra gente pegar junto a folha de número nove, que ela é um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou fazer aqui a aplicação das oito folhas e já voltamos. Já finalizei aqui as oito folhas. E como eu falei pra vocês, dois espacinhos desses, ó, eu aqui preguei pulando nove espacinhos. E sete vai ser com oito pontos, tá? A nossa última pétala vai ser aqui, que ela vai ser um pouco diferente. Eu com a folha aqui, o que que eu vou fazer? De um lado, nós temos um, dois, três pontos. E do outro, um, dois, três, ó, e quatro pontos. Eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. Vira. E agora, nós vamos pregar bem aqui. Nós vamos pregar normal. Ó, eu pego uma correntinha de um lado e as duas do outro. E faço aqui, meu primeiro ponto. Faço o segundo. E vou fazendo ponto baixo até o final. Ó, eu pego uma correntinha de um lado e as duas do outro. Mas eu não prego agora, tá bom? Eu faço aqui normal. Como tá lá na aula. Ó, finalizei aqui a carreira. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, uma corrente. E agora, eu vou pregar aqui do outro lado. Então, como que eu vou fazer? Agora, vai dar um pouquinho de trabalho. Eu falo que a pétala, essa é a pétala que mais dá trabalho, assim, de pregar. Nós vamos pegar aqui na pontinha dessa folha aqui. Então, como que nós vamos fazer? Ó, eu vou pegar uma correntinha aqui, ó, aqui e pego aqui as duas daqui. E aqui eu faço, deixa eu colocar um pouquinho pra vocês conseguirem ver. Um ponto baixo. Vamos na segunda. Pega aqui e pega aqui. E faz um ponto. Ó, fez isso? Agora, o que que nós vamos fazer? A gente só vai fazer aqui, ó, um ponto baixo até chegar lá no final. Ó, deixa eu só soltar um pouquinho de linha aqui. Pronto. Cheguei aqui, ó. Então, peguei aqui e peguei aqui. Agora, a gente vai pregar aqui na nossa flor, tá? Na base dela, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou contar aqui agora. Da onde eu peguei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui no nono. Certo? Então, eu venho aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ele assim, ó. Por causa que eu tenho que pegar ele de frente. Assim. Então, eu vou pegar meu ponto aqui. E vou colocar aqui. E eu faço... Um ponto baixo. E aqui, como lá no vídeo mostra. Eu faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. E dois pontos baixíssimos. Um. E dois. E corta aqui o meu fio. E arremato esse fio. Certo? Ó. Agora, é só você arrumar a nossa folhas. Aqui no nosso caminho de mesa. Que você vai ver a maravilha que vai ficar. Olha como que ficou lindo. Ó. Ficou perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado. E se deu pra entender. Qualquer dúvida, a nossa seite sociais eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? Se é o que vocês gostam, faça. E se fizer, nos marque nas nossas seites sociais. Tá bom? O link tá todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, se você quiser acompanhar a gente no Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Qualquer rede social. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da peça. E olha que maravilha que ela ficou. Ficou perfeita, né? Então, a aula de hoje foi essa peça linda. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até a próxima aula. Tchau, tchau.